Já está no ar a Escola Pública de Trânsito Online. Por meio de uma videoconferência, o governador Eduardo Leite e a diretora institucional do DETRAN-RS, Disa Gonzaga, lançaram oficialmente a plataforma que vai oferecer cursos para educação no trânsito voltados para todos os públicos. Quando as pessoas falam de trânsito, centralmente elas pensam nos motores, nas máquinas, mas o que fundamentalmente faz o trânsito são as pessoas. Então, se as pessoas forem mais ou menos conscientes, o trânsito será melhor ou pior. Neste momento de distanciamento em função da pandemia do coronavírus, a escola inaugura sua programação de maneira totalmente virtual, mas novos cursos serão oferecidos também presencialmente no futuro. Escola Pública de Trânsito é um dever do Estado e um direito dos cidadãos. Nós iniciamos hoje com três cursos, dois para os instrutores dos centros de formação de condutores, que vão trabalhar com os jovens com a primeira habilitação, seja de motoristas, de motociclistas ou de automóveis. E também um dos cursos já inicia para toda a sociedade, ou seja, ele é um curso que dá para qualquer ator, como nós chamamos do trânsito, seja pedestre, seja ciclista. O objetivo da escola é promover mais consciência e, com isso, salvar vidas. A diretora destacou que o Brasil é um dos três países que mais perdem vidas no trânsito no mundo. Aqui no Estado, a velocidade é um dos fatores que mais causam acidentes. As ultrapassagens que são associadas também à velocidade. Essas ultrapassagens nas nossas estradas estão causando inúmeras mortes que poderiam ter sido evitadas. Então tire o pé do acelerador, se for dirigir não beba. E o celular, este é um componente relativamente novo que está tirando a vida de muitos gaúchos e principalmente jovens. Estes e outros assuntos são tratados nos cursos, que são totalmente gratuitos. Para se inscrever é muito simples, basta acessar o endereço escola.detran.rs.gov.br, escolher aquele que for do seu interesse e seguir as instruções. Ao final do curso, o participante recebe um certificado. A diretora do Detran destacou que, neste momento de isolamento, as atividades da escola de trânsito podem ser uma boa forma de aproveitar o tempo dentro de casa. A grande maioria da população está dentro dos seus lares. Então acessar lá a escola, o site da escola, o portal da escola e ter uma aula de vida. Porque nós vamos falar de vida. Não é apenas sobre sinalização, respeito a sinais. Não, nós vamos falar de vida. Vida do pedestre, do skatista, do ciclista, das pessoas. A gente precisa, sem dúvida nenhuma, treinar mais, capacitar mais, qualificar as pessoas e principalmente para despertá-las para essa consciência do seu papel no trânsito.